Música Senhor, pode abrir a porta? Pode Pode? Só um momento Música 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 Apresento um pouco do completo, do que foi o processo do disco que que foi uma coisa meio divisor de águas para o móveis porque era um momento um disco feito de uma maneira diferente que a gente vinha trabalhando em todos os outros oito, nove anos da banda antes da gente gravar esse disco Música 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 Aí o beat chegou e falou, pega essa parte e joga aqui, aí depois... Faz aí. E aí, né? Olha o finalzinho. E aí, né? Você vai ficar um disco, hein?